Depois que imagens de uma festa dentro do presídio de Tefé foram divulgadas nas redes sociais, a Secretaria de Administração Penitenciária fez uma revista na unidade prisional na manhã de hoje e apreendeu 19 celulares, 24 carregadores, além de armas de fogo, dinheiro, drogas e balanças de precisão. A CEAP confirmou as festas e exonerou o diretor da unidade prisional. Um novo diretor foi nomeado e alguns detentos transferidos. E a ex-secretária de Infraestrutura do Amazonas, Valdívia Alencar, deixou a prisão hoje. Ela é suspeita de liderar um esquema de corrupção por meio de licitações fraudulentas e contratos superfaturados. Vamos ao vivo saber mais detalhes sobre este assunto com o repórter Márcio Azevedo. Boa noite, Márcio. Oi, Mariana. Muito boa noite para você. Boa noite a todos. A CEG e-secretária, Valdívia Alencar, deixou o centro de detenção provisória feminino na estrada BR174 por volta das 9 horas da manhã. Isso foi confirmado pela Secretaria de Administração Prisional. Valdívia foi detida no último dia 18 por um mandado de prisão temporário. Essa prisão expirou ontem. Esse mandado expirou ontem. Foi de cinco dias. Apesar de ter sido feito um pedido para prorrogação por mais cinco dias, esse pedido foi feito pelo Ministério Público Estadual, a Justiça entendeu que não havia necessidade. O juiz da Quarta Vara, o doutor Glenn Woodson, entendeu que não havia necessidade para manter a ex-secretária detida, uma vez que todos os mandados de busca e apreensão foram cumpridos com total êxito na casa dela e em outros locais. Lembrando que a Valdívia ficou à frente da Secretaria Estadual de Infraestrutura desde o ano de 2009, ainda no governo Eduardo Braga, passou pelo governo Omar Aziz e continuou no cargo até o governo José Melo. Segundo as investigações do MP, ela teria desviado aproximadamente 25 milhões. E segundo as investigações também, todo o patrimônio que ela adquiriu seria incondizente com o salário de 12 mil reais, que era quanto ganha uma secretária. E aí o Ministério Público fez todo um cruzamento de dados e chegou a essa informação. Durante a operação, 22 imóveis dela aqui em Manaus e também no estado de Santa Catarina foram apreendidos, além de veículos estimados em mais de 12 milhões de reais. Além da ex-secretária Valdívia Alencar, também são investigados nessa operação, uma operação concreto armado, dois filhos dela, o marido e também mais um outro parente. O Ministério Público garante que ela teve participação direta nessas fraudes em licitações que ocorreram aí, segundo as investigações, desde o ano de 2009, período em que ela ficou à frente da Secretaria Estadual de Infraestrutura. Mariana. Muito obrigada, Márcio Azevedo. Ao vivo, pacientes com fibrose cística reclamam das dificuldades para conseguir medicamentos pelo SUS. A doença atinge os sistemas respiratório e digestivo e pode levar à morte. Este professor conhece bem a dor de perder alguém que ama por causa de uma doença. A filha dele, diagnosticada com fibrose cística desde os dois anos, morreu em 2015, depois de não conseguir um transplante de pulmão. Ela entrou na fila, mas infelizmente não deu tempo de realizar. Hoje, Vadim é vice-presidente da Associação de Mucovicidose, criada para auxiliar os pacientes com a doença e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. A gente orienta, dá informações sobre a doença, indica os médicos que aqui no Amazonas ajudam a gente. A gente orienta também sobre o cadastro no SUSAM para a solicitação dos remédios que esses pacientes têm direito e também o cadastro para fazer o tratamento fora do domicílio. Apesar de pouco conhecida, a fibrose cística é grave e pode levar à morte. A doença é transmitida de forma hereditária, ou seja, dos pais para os filhos. E atinge principalmente o sistema respiratório e digestivo, causando uma série de complicações. Começa a ter um acúmulo de muco. Nos pulmões, esse acúmulo de muco vai fazendo com que haja uma dilatação anormal dos brônquios. Isso a gente chama de bronquiectasia. Então, vão surgindo várias bronquiectasias nos pulmões e muitas vezes esses pacientes chegam a ter quadros de insuficiência respiratória crônica. No caso do digestivo, há uma insuficiência principalmente de pâncreas e alguns também têm insuficiência hepática. Mas o mais prevalente é o quadro da insuficiência no pâncreas. Segundo esta pneumologista, o diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento. Por isso, é preciso estar atento aos sintomas, como dificuldade para ganhar peso, fezes com odor mais forte que o normal, pneumonia e bronquite crônica. O teste do suor, ele vai dosar cloreto e sódio no suor. É um exame bem específico. E se o valor do cloreto for maior que 60, se confirma a doença se tiver isso em duas amostras. A doença não tem cura e o único tratamento para amenizar os sintomas é tomar os remédios. Esta dona de casa é mãe da pequena Ayla, de dois anos, que sofre com a fibrose cística. Ela recebe os medicamentos por meio do Sistema Único de Saúde. Mas a demora e a falta de médicos especialistas aqui na capital são um problema. De quatro em quatro meses para o Rio Grande do Sul para conseguir o tratamento que aqui não tem. Não tem o tratamento adequado para ela. A falta de apoio do SUS aqui no Amazonas é tão grande que alguns medicamentos essenciais para tratar a doença sequer são fornecidos. Este antibiótico inalatório, por exemplo, a dona Quelita teve que trazer de outro estado. Um pacote como este aqui, com quatro ampolas dentro, chega a custar até 3 mil reais. Agora, dona Quelita, quando não consegue pelo SUS é correr atrás do dinheiro? Correr atrás do dinheiro. Eu faço rifa, faço bingo, peço ajuda de amigos, peço mesmo. E é assim que a gente consegue, dessa maneira. Eu faço o possível para que não falte, para que não venha a acontecer tão precocemente o que aconteceu com o meu outro filho. O filho de quem ela falava é Sérgio Vitor, que morreu aos 10 anos por causa da demora no diagnóstico. Quando ele nasceu, ele apresentava vários sintomas, eu o levava em vários médicos e era sempre tratado como desidratação, era como uma bronquialite, uma bronquite, uma pneumonia. Nunca investigavam ao profundo para ver o que realmente ele tinha. O teste do pezinho é um dos primeiros exames capazes de detectar a doença. Atualmente, um paciente com fibrose vive em média até os 40 anos. A expectativa é que com o avanço da genética e da medicina, esse número se torne maior. A nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado para saber sobre a aquisição desses medicamentos e também o tratamento para esses pacientes. Mas até o fim dessa edição, não tivemos resposta. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho